Música O governo do estado entregou 108 novos veículos para a Emater com o objetivo de garantir o serviço de assistência técnica e extensão rural e social no estado. A cerimônia de entrega foi realizada no pátio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. 108 novos carros nas estradas gaúchas, auxiliando o desenvolvimento do trabalho da extensão rural no estado. A importância desse incentivo, governador? Olha, um instrumento importante para o trabalho, 108 novos veículos, são instrumento de trabalho. Eles não fazem o trabalho sozinhos, evidentemente, mas dão suporte ao trabalho qualificado, desenvolvido pela Emater e que é fundamental para a economia gaúcha, à medida em que é suporte técnico dado às famílias, especialmente aos pequenos agricultores, orientações de novas técnicas, novas tecnologias, tudo aquilo que puder significar melhor produtividade no campo, especialmente nas pequenas propriedades. E esse ganho de produtividade é mais renda para o trabalhador, crescimento econômico para o estado do Rio Grande do Sul, é arrecadação também, no final das contas, para o próprio governo fazer frente à crise que nós temos no nosso estado. Então a gente nunca pode perder de vista que todo o esforço de enfrentamento da crise do Rio Grande do Sul passa por uma agenda de reestruturação do estado e por uma agenda de desenvolvimento econômico. E o estado tem um papel de indução a esse desenvolvimento, entre outros fatores, dando suporte técnico para o nosso agronegócio, que é a sustentação da nossa balança comercial, é a sustentação da nossa economia. Então a Emater ganha em estrutura, num trabalho feito em articulação da Secretaria de Agricultura, com o Ministério, com o Governo Federal, dando suporte com esses veículos, e eu tenho certeza que vai reverter em grandes ganhos para todo o Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos fazendo a entrega, que já deveria ter sido feita em dezembro do ano passado, mas em função da burocracia nós tivemos essa demora. Mas é uma demora que também não nos atrapalhou, porque estes carros estão sendo utilizados na substituição de carros mais antigos, carros que vêm hoje provocando um grande custo para a manutenção, então esses carros serão ferramentas para a substituição, inclusive, desses carros. E nos vai permitir que nós continuemos a prestar assistência técnica ao nosso produtor, hoje, na ordem de 230 mil agricultores familiares que nós fazemos assistência técnica durante o ano, numa parceria entre o Governo Federal, e diga-se passagem, esses recursos são do Governo Federal, através da Secretaria da Agricultura Familiar, e nós temos aqui a honra de receber o Fernando Schoen, que é o secretário nacional hoje da Agricultura Familiar, que foi quem destinou os recursos, juntamente com o Governo do Estado, que foi quem adquiriu os veículos, e a propriedade passa a ser do Governo do Estado, cedido, incomodado para a EMATER. Então, este trabalho, conjuntamente com os municípios, vai permitir que esta ferramenta seja uma ferramenta de utilização para assistência técnica. Veja que hoje, a EMATER, com seus 494 municípios, ela está em todos os rincões do Estado do Rio Grande do Sul. Ela leva assistência técnica àquelas pessoas que mais necessitam, que não têm condições, de pagar uma assistência técnica particular. Então, a EMATER tem chegado lá, através do seu serviço. Secretário, como você falou aí na abertura sobre essa questão dos veículos antigos, estarem sendo substituídos pelos novos agora. Claro, é o objetivo nosso, como secretário de Estado, é fazer o dinheiro chegar na atividade fim. Hoje a EMATER tem um trabalho fundamental dentro de todo o guarda-chuva que a Secretaria de Agricultura está fazendo, através de seus programas, através de incentivos, e a EMATER faz essa atividade fim chegar diretamente ao produtor. Nós hoje estamos entregando 108 veículos, substituindo muitos veículos. Vou dar um exemplo, Fuscas de 92, 91, estão sendo substituídos agora para atender uma demanda urgente, que é prestigiar a pessoa que vai dentro da sua propriedade, a propriedade do produtor rural, para efetivar todo o seu serviço e prestar com grande qualificação, que nem a EMATER faz. Silvana, o que significa essa aquisição aí de 108 novos carros para a EMATER em questão de custos? Bom, essa renovação da frota, ela vem num momento muito bom, porque nós já estávamos nos últimos anos com os custos de manutenção de veículos se elevando a cada ano. Estávamos num patamar onde, com mais de metade da frota de veículos com mais de 10 anos de uso, isso significa que a gente tem gastado bastante com essa manutenção desses veículos. A entrada de 108 veículos novos vai fazer com que retorne os 100 veículos mais antigos, mais velhos, com mais quilometragem, que dão mais manutenção, e a gente quer com isso, então, baixar o custo com a manutenção de veículos, sobrando recursos para serem investidos na atividade fim. No bloco anterior, nós conhecemos a produção da polpa de maracujá feita em Osório. Agora, vamos aprender uma receita com a utilização da polpa do fruto, o bolo de maracujá. Estamos aqui em Osório, no distrito de Passinhos, para conhecer mais uma receita, com a dona Alvita Martins e também com a extensionista Suzana Machado, para nos explicar um pouquinho dessa receita. Conta para nós qual é o produto diferente dessa receita de hoje. É a polpa do maracujá. E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer um bolo que fica uma delícia. E como é que é trabalhar com essa família aqui, com o maracujá, já que é um cultivar novo que eles estão tendo? Bem importante poder estar experimentando novas receitas, né? O maracujá, então, foi uma cultura introduzida na família há poucos anos. E com isso, agora, eles estão experimentando utilizar a polpa, que é produzida na agroindústria, em diversas formas. Uma delas vai ser essa que nós vamos apresentar aqui hoje, que é o bolo de maracujá. Uma delícia, um bolo super aromático, uma opção bem simples e fácil para a dona de casa fazer no seu dia a dia. E teve várias outras experiências também bem sucedidas com a cultura de maracujá. Uma delas também é o doce da entrecasca do maracujá, que é um produto normalmente desprezado e que normalmente a gente coloca no lixo, né? Então, tem uma receita também que a família está utilizando, que é fazer o doce em calda da entrecasca do maracujá, aproveitando bem todo o produto que é produzido aqui pela família. Então, agora, vamos conhecer o bolo de maracujá com a polpa de maracujá. Para fazer o bolo de maracujá, anote aí os ingredientes. 3 ovos, meia xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de polpa de maracujá e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para fazer a calda, você vai precisar de 1 xícara de açúcar, 1 xícara de água, 1 xícara de polpa de maracujá ou a polpa in natura de 1 maracujá. Então, vamos começar, Donaú Vitor? Qual é o primeiro ingrediente que a gente vai utilizar? É esses 3 ovos. Agora, 2 xícaras de açúcar. Vou bater mais um pouquinho. Agora, meia xícara de óleo. Vou bater mais um pouquinho. Uma xícara de polpa de maracujá. Mais uma batidinha. Agora, vou colocar a 3 xícaras de farinha de trigo. Aos poucos, né? Aos poucos, na batedeira. Será, então, batido à mão, que é o fermento químico em pó. Essa receita, a gente está sendo elaborada aqui na casa da Dona Zilma. Que é a tia, cunhada da Dona Alvita. E é uma pessoa bem importante nesse todo esse processo de agroindustrialização do maracujá com essa família. Pois Dona Zilma foi a que proporcionou o terreno onde está sendo construída, foi construída a agroindústria. Então, toda a família se envolveu, se engajou nesse projeto, né? Apoiando os dois jovens filhos, né? Agricultores que estão inovando aqui na comunidade, né? Trazendo um empreendimento, uma agroindústria, né? Para o nosso município, que é uma novidade mesmo esse produto aqui na nossa região. Agora, então, né, Dona Alvita, nós vamos colocar o fermento. Uma colher de fermento. Uma colher de fermento químico e só misturar. Misturar aí ao cor. Aos poucos com a... na mão, né? Isso. Olha a cor da massa como fica. Devido à polpa, né? Devido à polpa, concentrada. Concentrada, fica muito bom. O aroma e o colorido do maracujá, né? Trazendo o sabor diferenciado para esse bolo. Uma forma previamente untada e enfarinhada. A gente coloca a massa, que ficou muito bonita, né? Linda essa massa. Agora vai ao forno por 40 minutos. Ou quando ele ficar douradinho, firmezinho, ele está pronto. 180 graus. Estou fazendo aqui a calda para colocar por cima do bolo. Que leva meia xícara de maracujá, uma xícara de açúcar e meia d'água. A gente faz tudo, o açúcar, com a água. Faz a calda bem grossa. Depois desliga o fogão e mistura a polpa de maracujá. E está pronto. O bolo já está pronto. E agora vou desenformar. Tirei ele da forma. E vou passar uma caldinha da polpa do maracujá. Que fica uma delícia. Agora também dá para enfeitar com a sementinha do maracujá. Tirando um pouco do líquido dele, para não escorregar. Agora chegou a hora de experimentar esse bolo de maracujá, feito com a polpa produzida com o Fabiano, filho da dona Alvita. E também agora com o suquinho de maracujá. Vamos provar? Vamos. Vou partir o primeiro pedaço. Vamos. Vamos. Vamos lá. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br. E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053 e o e-mail é rgrural.emater.che.br. E nós encerramos por aqui o Rio Grande Rural desta semana. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.